Olá, bom dia! Aqui é Renata Rocha. Por que você acordou esta manhã? Faremos, nos próximos minutos, a petição do rouponopono, um banho de energia curativa, o Salmo 23, e afirmações poderosas para você começar o seu dia da melhor e mais elevada maneira. Bom áudio! Você pode realizar esta prática sempre que desejar. Faça preferencialmente logo ao acordar, antes de se levantar da cama. Esse é o momento de se preparar para despertar e experienciar a maravilhosa oportunidade de estar vivo. Agora, você pode encontrar uma posição confortável para o seu corpo, de preferência sentado, com a coluna ereta. Cruze as pernas ou apoie seus pés no chão. Isso muito bem. Respire profundamente, o mais profundo que puder. Segure a respiração. Expire. Segure o ar. E relaxe. Mais uma vez. Inspire. Isso. Segure o ar. Segure o ar. Expire. Segure o ar. E relaxe. Que maravilha! Continue respirando nesse ritmo. De forma profunda e lenta. Sinta. Sinta o ar. Sinta o ar entrando e saindo. Observe que apenas o seu diafragma se movimenta. Relaxe os seus ombros. Solte toda a tensão. E respire. É tão bom respirar. É maravilhoso viver. Relaxe. Relaxe os seus olhos. A sua testa e face. E permita que esse relaxamento se espalhe por todo o seu corpo. A medida que você me ouve e respira. Vai relaxando mais e mais. Enquanto acalma a sua mente. Vá cancelando e pondo de lado amorosamente os pensamentos negativos persistentes e indesejados. Agora, veja, sinta, visualize, imagine ou faça de conta que um feixe de luz violeta, brilhante, curativa e poderosa, Vem descendo lá do sétimo plano de existência, da melhor e mais elevada maneira, até o topo da sua cabeça. E vai descendo por todo o seu corpo. Realinhando os seus chakras. E descendo até alcançar os seus pés. Permita que essa energia flua positivamente por todo o seu corpo. Da cabeça aos pés. É real. Sinta isso agora. Sinta essa energia positiva e curativa, luindo através de você. Trazendo tranquilidade e cura para o seu corpo físico e espiritual. Sinta cada palavra. Divindade, purifique os meus pensamentos. Transmute para o bem maior todas as energias indesejáveis em pura luz. Divino Criador. Pai, Mãe, Filho. Todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, Ofendemos sua família, parentes e antepassados, Em pensamentos, fatos ou ações, Desde o início de nossa criação até o presente, Nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, Libere e corte Todas as memórias, Bloqueios, Energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis Em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente De toda carga emocional Armazenada nele, Digo uma e outra vez Durante o meu dia As palavras-chave Do roupo no pono Sinto muito Me perdoe Te amo Sou grato Eu perdoo Tudo o que precisa ser perdoado E me perdoo Com amorosidade Eu me vejo E me aprovo Cada vez Mais e mais Eu me permito Eu me permito Me dar Uma nova chance De ser feliz Todos os dias Eu estou tão feliz E grato agora Que circunstâncias Que circunstâncias e possibilidades Incríveis E maravilhosas Estão vindo a mim Com alegria E glória Eu estou Cada vez Mais e mais Aberto Para o amor A prosperidade A saúde Plena E tudo de melhor Que a vida Já está me enviando O universo Sempre me surpreende De maneiras Incríveis E maravilhosas Eu sou A perfeição divina Eu sou Um filho de Deus Eu sou Um ser divino E abençoado Eu sou Amor Eu sou Crescimento Eu sou Prosperidade Eu sou Eu sou Felicidade Eu sou Saúde Eu sou Beleza Eu sou A porta aberta Que nenhum Homem Pode fechar Eu sou A porta Aberta Que nenhum Homem Pode fechar Eu sou A porta Aberta Que nenhum Homem Pode fechar Eu sou A porta Aberta Que nenhum Homem Pode fechar Eu sou Ou eu sou Eu sou Me amo Eu Te amo Eu Me amo Profundamente A cada dia que passa Eu me amo mais. Eu estou me amando cada vez mais e mais. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo e sou grato pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Está feito. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando enviamos amor e energias positivas para uma pessoa ou lugar, essa energia é recebida. Quanto mais amor você envia, mais amor recebe de volta. Agora, envie suas melhores energias para as pessoas que sabe que irá encontrar hoje. E também, envie amor para os lugares pelos quais irá passar. Limpe em você, com amor e gratidão, as memórias compartilhadas com eles. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Que a paz esteja com você. Toda a minha paz. A paz que é, eu. A paz que é, eu sou. A paz contínua, agora, sempre e eternamente. A minha paz, eu dou para você. A minha paz, eu deixo com você. Não a paz mundial, mas apenas a minha paz. A paz do eu. A cada vez que você realizar esta prática, se sentirá melhor e melhor. Mais disposto, feliz e energizado. Agora, respire mais uma vez, de forma profunda e lenta. Espreguice o seu corpo. Isso, hoje, já é um dia maravilhoso. Afirme, eu sou tão feliz e grato pela minha vida. Obrigado, divino criador, por mais esta oportunidade. Abra os olhos, assim que se sentir confortável. E um dia lindo e incrível é o que eu desejo para você. Eu limpo em mim as memórias que compartilhamos. E fico feliz e grata por você estar aqui. Faça o que ama ou ame o que faz. Seja feliz. Volte sempre aqui e continue brilhando. Aloha. Até já.